Vai mulher, vai mulher, vai mulher sentar na pica Vai mulher, vai mulher, vai mulher sentar na pica Vai novinha, tu senta na pica, canta na pica, canta na barra Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Quica com a bunda, senta com a bunda Treme com a bunda, quita com a bunda Asga com a bunda, beija com a bunda Quita com a bunda, quita com a bunda Vai mulher, vai mulher, vai mulher sentar na pica Vai mulher, vai mulher sentar na pica Olá novinha, tu senta na pica, canta na pica Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Quica com a bunda, senta com a bunda Treme com a bunda, quita com a bunda Asga com a bunda, beija com a bunda Quita com a bunda, quita com a bunda Quita com a bunda, quita com a bunda